A saudade apertou e eu voltei, e eu voltei Figma nesse bar, turque! Alô, amor do São Carlos! Alô, comunidade! É hora do show! Está-se de visão! A líder guerreira e a lorixa Um brilho de luz divinal Chão de fundação, nossa devoção Que és orgulho ancestral Chão de fundação, nossa devoção Que és orgulho ancestral Mas hoje, hoje, o bugido das leoas Vai da África e Goa, Hongar e União Lindas de uma terra tão distante Uma história fascinante A senzara vem contar Gambinda, Gambinda Maria Conda Resistência à escravidão A dor e o destino cortam mar Em noites sombrias veio a lamentação Dança, jogo, capoeira Manifestação, preta, velha, mandigueira Trouxe a redenção O canto do caixão Quebrando a fronteira em busca da libertação Quebrando a fronteira em busca da libertação Nas batas Um brilho de luz divinal Chão de fundação, nossa devoção Que és orgulho ancestral E hoje, 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 o bugido das leoas Vai da África e Goa, Hongar e União Vamos cantar Vamos cantar, comunidade Lindas de uma terra tão distante Uma história fascinante A senzara vem contar Gambinda Gambinda Maria Conda Resistência à escravidão A dor e o destino cortam mar Em noites sombrias veio a lamentação Dança, jogo, capoeira Manifestação, preta, velha, mandigueira Trouxe a redenção O canto do caixão que ressoou Quebrando a fronteira em busca da libertação Dança, jogo, capoeira Manifestação, preta, velha, mandigueira Trouxe a redenção O canto do caixão que ressoou Quebrando a fronteira em busca da libertação Nas matas Nas matas Maria Conga lutou Um lindo quilombo furtou Uma nação Gambinda por várias vezes ressoou Com suas ervas curou Uma população Repletas de amor, sabedoria Espíritos de luz, salgas marias Consagradas por Zambio e Oxalá É a tua comunidade! 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 Com sua erva! É a tua comunidade! É a sua comunidade! A Líder Guerreira! Leoa, firma nesse batuque